Salve salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance on Design e para o vídeo de hoje, sem mais delongas, eu quero ensinar a vocês a criar esse timbre clássico do Fuon muito clássico, eu ouvi bastante esse timbre principalmente no Fuon Night eu vou soltar um pedacinho aqui para vocês sacarem do tutorial então, se você quiser aprender a criar esse timbre aí, fica comigo nesse vídeo então, primeiro passo, vou mostrar aqui o meu mid, a música está em Fá, o mid está em Fá aqui ele está dividido o grid aqui em 16, então a gente consegue ver como fica certinho aqui o mid beleza? só para mostrar os mids aí que vocês sempre pedem esse kick bass, eu estou fazendo ele em 148 bpm eu fiz somente para esse tutorial, tanto que esses bass e esse kick que tem aqui é do meu pack de sample, então é tudo que eu criei aqui só para fazer o tutorial mesmo então, vamos pegar o nosso serum aqui e dar um preset inicial nele a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escolher o tipo de onda aqui no oscilador A vou vir na digital SSQ, beleza, até aqui bem tranquilo vou deixar só uma voz mesmo, que é para ficar bem mono o negócio por enquanto certo? e eu vou escolher aqui, eu vou escolher aqui para ele Fm from B aqui, para a gente ligar o oscilador B para modular essa onda SSQ aqui, certo? vou escolher alguma onda aqui, pode ser essa acid mesmo vou escolher umas vozes, 4 vozes está legal e agora eu vou vir aqui na position dele e a gente vai mexer aqui então o outro passo, abaixei o volume aqui do oscilador B porque ele só vai modular aqui um pouco e a gente vai escolher o tanto que ele vai modular aqui nesse parâmetro bem de leves mesmo a modulação, agora o próximo passo, a gente vai vir aqui no filtro, vamos ligar ele e vamos escolher o tipo de filtro aqui, High 24 feito isso eu vou aumentar um pouco do fat dele e bastante drive, baixar um pouco do volume master aqui que vai estourar vou soltar aqui para a gente ver como é que está esse lead é bem massa, eu vejo bastante artistas principalmente do F1 Knight e F1 mais retão assim, eu escuto bastante desses leads, então achei que seria bem interessante ensinar aqui o próximo passo que a gente pode estar fazendo aqui é utilizar algum tipo de distorção, vamos testar algumas aqui liguei o oscilador aqui, aliás liguei o parâmetro de distorção, agora a gente vai escolher aqui, escolher essa dióide 2 e vamos ver o tanto que fica bom agora uma coisa bem interessante a se fazer, a gente pode pegar aqui o LFO1 e podemos modular a frequência aqui Aí a gente vai modular o LFO aqui e o time de acordo com o gosto também e a proposta da música de vocês, vamos ver como é que vai ficar legal aqui. Então, vamos lá. Controlando o LFO aqui a gente pode estar modulando na frequência aqui também. E aí é interessante fazer um grid aqui, umas notas um pouco maior, outras um pouco menor, para dar uma variada. Seria interessante também utilizar aqui um LFO Tool. Eu já tenho um delay aqui de leve no canal, bem de leve mesmo. E eu vou usar aqui um LFO Tool, que é só para encaixar um pouco melhor no groove do kick e bass aqui. Vamos ver como é que fica interessante aqui. Bem de leve mesmo. Aí o indispensável também é a gente deixar uma equalizadora aqui, sempre. Vou colocar no final aqui, que eu sempre corto pelo menos abaixo de 150 Hz aqui, que é para livrar já o kick e bass ali e deixar batendo legal. Agora com os graves cortados aqui, fica bem interessante. Vamos ouvir como é que ficou no contexto geral aqui da track. Soltei alguns loops de drums que também tem no sample pack aqui. Então, para quem gostou desse vídeo, desse tutorial, não deixe de se inscrever no nosso canal aí. Deixe seu like, que é bem importante para nós. E até os próximos vídeos. Valeu!